É pessoal, vocês não leram errado, tá? Criei um canal novo aqui no YouTube, tá pessoal? E no vídeo de hoje estarei falando um pouquinho sobre esse canal e obviamente vou pedir pra vocês se inscreverem lá, né? O link vai estar aqui na descrição e vai estar aparecendo agora a imagem do canal caso vocês queiram ir lá, tá bom? E vale ressaltar que vai ter muita novidade nesse canal, então se eu fosse você, eu já não perdi o tempo, né? E já ia lá de uma vez, adianta o processo, termina de ver esse vídeo aqui e já vai direto pra lá, tá bom? E antes de começar desse vídeo falando um pouquinho sobre esse canal, já se inscreve aí nesse canal e deixa aquele like pra ajudar a gente que é super importante, tá bom? E chega de enrolação, embora que bora iniciar esse vídeo! E bom, né pessoal, esse ano de 2023 é um ano que eu pretendo trazer muitas mudanças e novidades aqui pra vocês, tá gente? E dentre as grandes mudanças e novidades que eu pretendo trazer pra vocês, uma delas é o meu canal de cortes. Mas Thales, o que é um canal de cortes? Basicamente, pessoal, um canal de cortes, basicamente é um canal na qual ele corta conteúdos, por exemplo, Ah, se eu gravo um vídeo, falo algo interessante, algo que deu uma certa marcada ali, vai, corta e bota lá no canal de cortes. Ah, eu gravei uma coisa em outra rede social, vai lá pro canal de cortes também. Então, pessoal, basicamente nesse canal de cortes vocês vão ficar sabendo de muita coisa, muita coisa que acontecer no meu Instagram, vai pro canal de cortes, muita coisa que acontecer no Discord, vai pro canal de cortes. Coisas relacionadas a esse canal aqui também, vai ter no canal de cortes, ou seja, vai ter cortes de vídeos aqui, tipo, Ah, Thales, não gosto de ver vídeo grande. Não vai precisar passar por isso mais, no canal de cortes, obviamente, vão ter cortes de vídeos aqui do canal. Então, algumas partes, tipo, E aí, meu povo? Seja bonito, você faz vídeo aqui no canal? Vai ser cortado, então, será um meio que um certo resumo de vídeos aqui do canal, tá, pessoal? Então, esse canal de cortes vai ter muita coisa legal, terá conteúdos exclusivos lá também, tá, gente? De vez em quando, eu irei gravar vídeos pra lá, que só quem é inscrito lá vai ficar sabendo. E vamos ter novidades nesse canal, que só quem é de lá vai saber. Por isso que eu recomendo que, se você é inscrito aqui, você se inscreva lá também, pra você ficar sabendo de tudo que vai acontecer, tá, bom, pessoal? Porque isso é extremamente importante. Eu não vou falar exatamente o que vai acontecer nesse canal, porque eu quero fazer um suspense, mas já saiu um vídeo nesse canal, tá, que eu não sei se ele vai sair depois desse ou antes desse, mas vai sair no mesmo dia, tá, gente? Então, hoje é sábado, e basicamente esse vídeo aqui que eu estou gravando pra vocês, acredito eu que ele vai sair seis e meia. E eu acredito que o vídeo do canal de cortes vai estar saindo por volta de seis e quarenta, seis e quarenta e cinco. Então, já vai lá, já se inscreve, já deixa o like e já fica ligado, porque eu já falei algumas novidades que vão ter no canal de cortes naquele vídeo. E eu não falei nem metade do que vai acontecer nesse canal, tá, gente? Vai ter muita coisa exclusiva, que só quem está presente naquele canal vai ficar sabendo dessas novidades, tá, pessoal? Então, eu espero bastante que vocês vão até lá, que vocês sigam aquele canal, que vocês acompanhem os conteúdos de lá, porque às vezes pode ter coisa lá, que vocês que estão aqui não vão ficar sabendo. Então, ai, suponhamos que eu volte com algum evento, com os inscritos, né? Falei que eu vou fazer uma pausa, mas suponhamos que eu volte. Pode ser que eu volte por lá, pode ser que agora eu só avise enquanto for ter evento por lá. Então, pra não acontecer, de acontecer alguma novidade aqui no canal e você não ficar ligado, vai lá no canal, se inscreve, porque aí, tiver notificação, você já vai lá, segue a notificação, né? A gente já fica sabendo de tudo que vai acontecer aqui no canal, tá, gente? Então, só pra avisar pra vocês que eu criei um novo canal de cortes, vale ressaltar, pessoal, que eu não vou mudar nada nesse canal original. Vai continuar tendo vídeos às seis horas, vai continuar tendo vídeo shots todo dia. A única diferença é que agora vamos ter mais conteúdo ainda pra vocês nesse canal de cortes e em breve vou estar iniciando lives do Instagram também, que vai ter uma relação com o canal de cortes, então vocês vão ter que ir lá pra ver o que é que tem a ver uma coisa com a outra, tá, pessoal? Então, basicamente, vai ter muita novidade aí pra vocês, que eu espero muito que vocês gostem, porque eu estou muito ansioso e esse canal de cortes é só... Ô, mosquito passando aqui, gente. E esse canal de cortes é só uma das muitas novidades que estão previstas pra esse ano de 2023 aqui, tá, pessoal? Se vocês separarem desse tempo pra cá, gente, eu tava meio... Como posso dizer? Meio... como se diz? Focado em outras coisas, né, pessoal? Eu tava postando muito speed build, muito vídeo sem mostrar meu rosto, né? E aí as visualizações do canal, né, deram uma certa caída, porque eu não estava focando muito nesses vídeos complexos. Sabe aqueles vídeos que eu gravo conversando com vocês, construindo e tudo mais? Esses vídeos que normalmente tem o hábito de viralizar aqui no canal. Só que eu estava focado em outros projetos e, por esse motivo, eu estava gravando conteúdos mais fáceis de serem gravados e que, obviamente, não fazem tantas visualizações, como os vídeos que eu tenho todo um empenho ali, né, pessoal? Mas, pessoal, semana que vem, a partir de segunda-feira, o canal de cortes vai começar a ter vídeos todos os dias, tá? Então, nesse sábado, nós teremos um vídeo de boas-vindas pra vocês, que, no caso, já deve ter saído. E a partir de segunda-feira da semana que vem, o canal de cortes vai vir com tudo, com diversos vídeos e conteúdos legais pra vocês, todos os dias. Então, fiquem muito desligados lá, tá? E, pessoal, também estarei voltando com vídeos mais complexos, tá, gente? Porque aqui no canal eu tinha dado uma certa distanciada, porque eu estava focando em outros projetos. Mas agora que esses projetos já estão se concretizando, já estão dando certo, agora eu já vou voltar com tudo pra esse canal. Vou voltar a gravar vídeo construído, conversando com vocês, analisando coisas. Vai ter muita coisa relacionada a esse tipo de conteúdo, que é o conteúdo que bomba, que explode aqui no canal, né? Inclusive, tinha até gente falando que eu estava flopado, gente, porque os vídeos do canal estavam fazendo menos visualizações. Mas, gente, eu já sabia que isso ia acontecer, tá, gente? Mas era porque eu precisava focar em novos projetos para trazer mais conteúdo e mais qualidade para vocês. Mas a partir de segunda-feira, os conteúdos de qualidade mesmo vão voltar aqui para o canal com tudo, tá? Então, fiquem atentos aí no canal, que a partir de segunda-feira vai ter muito conteúdo, que é aquele conteúdo que vocês gostam, analisando casos, aquele conteúdo que eu estou conversando com vocês, construindo ali com vocês, dialogando ali com vocês. Vai voltar tudo na segunda-feira, tá, pessoal? Então, aguardo vocês aí no canal a partir de segunda-feira. A partir de segunda-feira não, né? A partir de hoje. Vai parar de ver o canal, não. Mas a segunda-feira, que é quando os conteúdos raízes, aqueles conteúdos que todo mundo gosta, vai voltar aqui para o canal, tá? Então, pessoal, é só avisando para vocês sobre esse canal, que vai ter muita novidade para vocês. Em breve, vou começar a live no Instagram, que eu já falei para vocês. Então, já me segue no Instagram, que vai estar aparecendo aí para vocês. Também deve estar o link aí na descrição. Então, vai ter muita novidade aí para vocês. E eu espero bastante que vocês gostem, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, volta os conteúdos legais do canal. Ativa meu Instagram. Semana que vem, gente, eu estou pensando em fazer a primeira live do canal, mas eu vou ver ainda, tá, se eu vou fazer ou não, porque pode ser que tenha algum imprevisto, porque falta muita ainda para chegar no sábado da semana que vem. Então, vou ver se vai dar para fazer ou não. Mas aí eu vou atualizando vocês, tá bom? O canal de cortes vai ter vários vídeos legais. Então, fiquem atentos aí que a partir de segunda-feira os vídeos do canal de cortes começam, mas vamos ter também um vídeo hoje dando boas-vindas para vocês e falando sobre algumas novidades que nós teremos nesse canal, que, obviamente, só quem for do canal de cortes vai ficar sabendo. Então, já se inscreve aí nos dois canais para vocês ficarem sabendo de absolutamente tudo, tá bom? E é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve para o canal e falou, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Falou, pessoal!